O DJ, o Dick, falou que ela era a moça peca Não, era o contrário, né? DJ, o Dick falou que ela era a moça fada DJ, o Dick falou que ela era a moça peca Então vou fazer com ela o que o cavalo fez com a égua Vou fazer com ela o que o cavalo fez com a égua Vou fazer com ela o que o cavalo fez com a égua Vou fazer com ela o que o cavalo fez com a égua Aí, na moral, na moral, te apresento minha amiga Carol De onde que ela veio? De lá do Ano na Sul Que que ela verece? Pica na jota e no cu 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 Te apresento minha amiga Bianca De onde que ela veio? Da onde a gente não gosta Que que ela verece? Pica no cu e na jota 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 Vai, vai filha da puta Vai, vai sua rapariga Que que fica, que que fica Em cima da pica Que que fica, po Em cima da pica Que que fica, que que fica Em cima da pica Ah, ah DJ UD, né, mano? Ô, tá parado, né? Aê, DJ UD! Aê, DJ UD! O DJ UD que falou que ela era a moça peca Não, era o contrário, né? DJ UD que falou que ela era a moça fada DJ UD que falou que ela era a moça peca Então vou fazer com ela o que o cavalo fez cairgua Vou fazer com ela o que o cavalo fez cairgua Vou fazer com ela o que o cavalo fez cairgua Vou fazer com ela o que o cavalo fez com a égua Aê, na moral, na moral, te apresento minha amiga Carol De onde que ela veio? De lá na zona sul Que que ela verece? Picar na chata e no cu 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 Te apresento minha amiga Bianca De onde que ela veio? Da onde a gente não gosta Que que ela verece? Picar no cu e na chata 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 Vai, vai filha da puta Vai, vai sua rapariga Que que fica? Que que fica? Em cima da pica Fica, porra Em cima da pica Que que fica? Que que fica? Que que fica? Em cima da pica DJ UD, né, mano? Ô, tá parado Aê, DJ UD! Pá, senhor, pá, 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 pá